N26 notificando o cliente com aumento de limite, é isso mesmo galera, nesse vídeo iremos falar a respeito da conta digital mas cartão de crédito N26 que chegou liberando ótimos limites, ok? E hoje vou compartilhar com vocês um print de um inscrito aqui do nosso canal que já vai receber nos próximos dias um aumento de limite no cartão de crédito N26, tá bom? Se você tem cartão de crédito mais conta N26 e quer saber qual é a mensagem que ele está enviando, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês a notificação. Mas antes, já quero pedir seu like nesse vídeo e seu assunto a respeito de contas digitais, cartões de crédito e empréstimo de interesse, ok? E aproveita também para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não participa do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. E ainda na descrição do vídeo vou deixar alguns links para a abertura de contas mais cartões de crédito que estão com uma boa taxa de aprovação nessa reta de final de ano, ok? Então é por esse vídeo, corre lá e aproveite. Bom galera, e a conta N26 é uma das contas mais recentes aqui no Brasil, né? É lançado há pouco tempo e vários clientes já estão testando aí algumas funções, né? Algumas funcionalidades do aplicativo e também o cartão de crédito. E sem enrolação pessoal, o print referente ao aumento de limite aí no N26, fala o seguinte, está aí na tela. Os testes para construir a primeira financeira do Brasil não param e você foi um dos selecionados para participar do próximo. A partir de 14 de dezembro, vamos aumentar o limite do seu cartão de crédito N26 para R$ 3.000. Se você não quiser participar desse teste, tudo bem, é só nos avisar até 13 de dezembro para manter o seu limite original, tá? Pode falar com a gente pelo chat do aplicativo. Mande e-mail para ajuda.n26brasil.com ou ligue no 0800 326 0126, tá galera? Então essa é a notificação que o N26 está enviando para alguns clientes que foram selecionados aí para testar esse primeiro aumento de limite aí da Fintech, ok galera? E aí como vocês podem ver, ele está informando que até 14 de dezembro, esse cliente aí do N26 vai estar adquirindo esse limite aí de R$ 3.000, ok? E semelhante ao mercado pago, ele informa que se o cliente não estiver interessado em um aumento de limite, quiser permanecer com o mesmo valor que já tem disponível, basta ele comunicar até o dia 13 de dezembro, né? Um dia antes do limite aumentar, informando que ele quer continuar com o mesmo limite disponível. Porém, eu sei que isso é o que ninguém quer, né galera? O que todos querem é aumento de limite aí, né? É empréstimos, é crédito, ok? E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber de vocês. Você já tem conta no N26? Tem cartão de crédito? Qual foi o seu limite inicial disponível? Deixe aqui nos comentários, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo, que é assim que é possível iria responder cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho